Fala galera, eu sou o Jair da Droneone Total E hoje eu tô aqui com o mais pedido, o mais desejado Que vocês queriam muito É o Eashine S58, galera Pocket drone É um drone muito legal, ele tem a lente Fisheye Pô, é sensacional E ele já filma, já cai direto na sua galeria de fotos e vídeos Pô, eu achei esse drone sensacional Eu até vou pegar um desse pra mim, tá? Na verdade esse aqui vai ficar pra mim Pô, ele é réplica do Mavic Ele tem HD câmera, né? 720p Ele tem um Wi-Fi CF Mode Headless 360 2.4 GHz, tá? E LED, tá? Beleza galera? Então aqui você vê, tem o controle Tem tudo, e sem mais delongas Então não esquece de dar o like aí Pra ajudar a gente, se inscreve no nosso canal Nas redes sociais também, que vão aparecer Aqui embaixo aqui, galera Vamos pra vinheta aí, solta a vinheta Então galera, vamos abrir aqui o drone, beleza? Ele vem assim ó, com o manualzinho de instrução, tá? Que é todo em inglês, tá galera? Muito bom o manual, de boa qualidade, papel Um tamanho bom também pra você aprender, tá? Aí o aplicativo dele, antes de tudo, você já baixa logo É esse aqui ó, JY UFO, tá galera? Aqui ó, em cima aqui ó, JY UFO, beleza gente? Aí a gente vai abrir aqui, esse é o controle Bem legalzinho, ó Controlezinho ó, tá vendo? Aí tem altitude hold Aqui aceleração, quando você bota pra cima ele sobe Bota pra baixo ele desce Aí tem altitude hold, quer dizer que ele vai manter a altitude Não vai variar a altitude, mas pros lados Pra frente, pra trás, ele vai manter, tá galera? Aqui é pra ele decolagem e pouso, tá? Emergencial Aqui é trimagem, tá? E aqui também é trimagem Esse botão aqui de cima, é pra câmera dele Ele é pra versão sem Wi-Fi, tá? Essa versão com Wi-Fi, esse botão não funciona É pra foto e vídeo Aqui embaixo, é o botão de headlays Que ele vai ficar sem frente Você vai conseguir pilotar ele sem frente, tá? Esse botão aqui é pra você fazer o 3D Você jogar pro lado, ele dá 360 E esse botão aqui, galera É a velocidade dele Quando ele apertar uma vez e apitar uma vez É uma velocidade 1 E apita duas vezes, velocidade 2, tá galera? E aqui é pra ligar ele, tá? Muito simples Esse aqui, gente É o drone, olha Olha como o drone é legal Ele é bem a réplica do Mavic mesmo Parece muito, olha As hélices abrem assim, olha Tomar cuidado sempre Pra as hélices estarem bem alinhadinhas Porque se uma ficar assim Ele vai voar torto, tá gente? Então, tomar cuidado A bateria dele É essa daqui, ó Um pouco diferente Ela é 3.7 volts 500 miliamperes, tá? Só que ela pra carregar É uma hora, uma hora e dez Mais ou menos, tá? Um pouquinho mais do que o normal Eu não sei por que que eles fizeram assim Mas já tá feito Então você vai encaixar a bateria aqui Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha Esse daqui é o protetor de hélice dele É só botar aqui, ó Clicou Foi Galera, então Ele vem com os protetores de hélice Mas eu não gosto muito desses protetores não, tá? Então eu vou voar sem eles, tá galera? Vem o carregador, tá? Esse é o carregador Você vai botar na tomada, né? Na tomada USB E vai encaixar isso aqui No cantinho da bateria Ela só encaixa de um lado, tá? E aí a bateria vai acender vermelha E aí você vai deixar de uma a uma hora e vinte No máximo E tirar, tá? Beleza? Aqui vem as pazinhas reservas Quatro pazinhas E uma chavinha de fenda pequenininha Pra você poder mexer nele em caso de queda Ou alguma coisa, beleza gente? Então a gente vai fazer a filmagem dele Ah, esqueci de mostrar aqui no controle, olha Pra você pegar o celular e botar aqui, tá? Então a gente vai ligar ele Ligou o drone, segurou Ele vai piscar, ó Você vai ligar o controle Botar pra cima e pra baixo Ele conectou, beleza? Aí agora você vai conectar o celular Você vai buscar o Wi-Fi dele Você vem aqui em Wi-Fi, tá? Aí vai botar aqui, ó Wi-Fi 720p, tá? E o restante é 9A, tá, tá, tá Beleza gente? Isso Aí agora a gente vai lá no aplicativo JY UFO Beleza? Vai dar o play Pronto, ó, já tá vendo? A câmera é excelente A partir de agora, galera Eu vou tá filmando Pra vocês verem, tá? Então, ó Pra decolar, galera Ou vocês podem botar a diagonal assim, ó Ele vai rodar, tá? Ou vocês podem fazer a decolagem direta Que é aqui, tá? Eu vou decolar Vamos fazer um voozinho aqui tranquilo Então vamos decolar Aqui é só apertar aqui, ó Ele já decola Viu? Ó, ele tá na velocidade 1, tá gente? Então, ó Vou botar na velocidade 2 Ó Vou dar um voozinho aqui Pra vocês sentirem aí o drone Ó Sentir ele Ó a camerazinha dele, ó Muito legal Vamos ver que a camerazinha é show, beleza? Ó Ó Vamos fazer a volta aqui na gente Opa Achei pertinho ela Ó O drone vai longe, ó Bem legalzinho mesmo Dá pra fazer até um race Gostei dele, hein? Mas esse a gente tá pilotando a velocidade 2, beleza, pessoal? Pra calibrar ele, galera Você vai botar diagonal pra esquerda Diagonal pra direita, tá? Ó Ele vai apitar Entendeu? Esse é pra você calibrar ele Sempre Quando tiver num lugar plano, tá? Pra poder calibrar ele Pra você dizer o zero Olha que bonita a imagem, gente Olha que bonita a imagem Ó Que maneiro Que maneiro a imagem É muito legal Galera, esse drone aqui Ele resiste bem ao vento Mas não é um vento forte, tá, pessoal? É um vento fraco, tá? É um vento mais tranquilo Se você voar com ele num vento muito forte Ele não vai aguentar, tá, galera? Então sempre voando um ventinho mais tranquilo Ó, galera Tá vendo que a lente dele é fechada É muito maneiro, né? Ó Ó Olha que legal Ó Agora tá piscando, ó Quando tiver piscando assim O LED, ó Vou mostrar pra vocês mais perto, ó Quando tiver piscando assim o LED É porque ele tá já na hora de desligar ele Esse é o nosso Emotion Drone, galera O E58 Não esquece de deixar um like aí Que eu falei no início E agora eu não vou mais falar mais nada Um grande abraço E para o Alteavante